Música 1789, Paris está falida E o preço do pão acabou de triplicar Mulheres trabalhadoras estão prestes a alterar os rumos da revolução Fica na tua, querida E tu cuida da tua, cidadão O Joane de Ricor, ela era a Joana d'Arca do século XVIII E ela não aceitava nada ou uma resposta Esse carregamento poderia alimentar cem pobres famintos Ou um nobre Fadia prédioeira Encontra um bordel e vai bem Quando Ricor lutava para alimentar Paris Antonieti e a nobreza davam festas Trazem-nos mais bolo Vamos dizer a nobreza que as nossas famílias também precisam comer Para os templários, essa marcha trata de pão Mas de sangue Pão, 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 pão Pão, pão, pão Essa marcha pelo pão realmente é síndrome Vocês devem proteger e mantê-la pacífica E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Trazendo aqui novamente para vocês Mais uma das missões cooperativas Aqui do Assassin's Creed Unity Talvez é a marcha femenina Que tem que proteger A MaryTour enquanto ela faz A MaryTour É, vamos ter que proteger ela Vamos ver o que a gente consegue fazer Cadê ela? Eu vou ficar bem junto dela Proteger ela Olha o cara, ele tá de Shea Eu tô de Connor E o outro lá tá de Ez Atenção, olha os telhados em busca de atiradores Telhados? Cara, fica aí então que eu vou ficar pronto Então vai lá cara, eu vou ficar aqui Se bem que eu acho que aqui não vai vir nada, né? Vou lá com o time Será que ele precisa de ajuda? Aí Só sei que eu vou por aqui Ela colou os telhados, né? Vou por aqui A gente tá de procurando afinal Olha lá velho, olha lá Será que eu vou ter que ir lá mesmo Eu acho que é Você entrou em área restrita? Era restrita O que aconteceu? O que aconteceu? Não tem um meticulo em suas amazônias vivas Pessoas poderosas não querem que essa marcha aconteça Ué, reiniciou Marchar até a Versailles Então assim, não pode ir Eu vou aqui no meio de todo mundo Atenção, olha os telhados em busca de atiradores O cara tá lá na frente O cara eu vou adiantar também um pouco aqui, ó Acho que ele se adiantou até demais naquela hora Matem-os Boa Boa Vamos saquear, né? Pegar aqui as coisinhas Estão aqui mesmo, né? Os caras estão lá eliminando Eu acho que eu vou aqui por cima Porque vai que deixar algum Então eu já vou ficar nos telhados Falta um ponto de missão aqui pra mim Nessa missão Mas eu acho que eu não vou focar nisso não Eu vou ficar na área da missão Aqui pra vocês Opa Opa Bocada Você não matou ali não? Olha lá, mano Os outros estão lá já naquela parte Acho que tem que ele abrir os portões Se eu não me engano Essa missão Ó Tá morrendo lá Deixa ele desadiantado lá Só estão eliminando os guardas Porque a missão só vai aparecer O que vai chegar Aí ó Você precisa eliminar os capitães do portão Ou essa marcha jamais sairá de vareles Iniciados Um já foi Faltam dois Só mais um capitão no caminho Não pode nos parar Opa Não é que não Peraí Não é que não Não pode nos parar Então você continua Vamos Boa, iniciados As quarentas estão seguras Ai, cara A última linha de defesa Merda de canhões A muralha Sabotem os canhões Antes que o povo passe pelo portão O que é que é que é que é que é Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.